Fala galera, beleza? E hoje estamos aqui, aonde? 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 Deixa eu ver se vocês adivinham, na Barreira. Estamos aqui hoje, domingo, dia, deixa eu ver aqui, né? 19 de setembro, são 8 horas e 36 minutos, estamos aqui na Barreira, mais uma vez, para trazer vídeo de poses e decolagens para vocês a partir daqui da Barreira. Beleza galera? Estamos aqui hoje na Barreira, para mostrar para vocês as mais belas imagens daqui. Então vamos... Caramba, olha para aqui como é que está isso aqui galera. Está cada vez mais perto aqui, ó. Cada vez mais perto. Ih, caramba. Fiquei até com medo agora, hein? Vou nem olhar muito, para não dar vertigem. Mas, tem um Airbus A320neo lá no pushback. Tem o Embraer 195AR da Skylivery, azul Sky, que vai ser o nosso alvo principal até o momento, beleza? Beleza? Vou preparar aqui o equipamento para fazer a decolagem. Daqui a pouco ele está decolando, às 8h50 para Fernando de Noronha. E vamos registrar para mostrar para vocês, galera. Até daqui a pouco. E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.